Agora vem cá, pode chegar, senhor Fernando Prado. Que chousaço ontem. Adorei os bastidores ali, você conferindo o pessoal. Foi uma linda noite, não foi? E o que eu mais gostei, assim, mais impressionou foi essa mistura de gerações, né? Muita criança, muito adolescente. Verdade, acompanhando. Filhos levando as mães, isso foi muito bacana. A gente percebe que a jovem guarda que uma vez já foi, né, já entrou como identidade brasileira. Hoje ela atravessa o tempo, realmente, e é uma referência muito bonita da música. Atravessa as barreiras, atravessa as décadas, está aí presente também no público infantil, viu só? Sem dúvida alguma. Bacana demais. Tem o próximo chegando aí, hein? Tem, vai ser bacana o Sérgio Reis, hein? Ei, gente. Então eu quero conversar com o Sérgio. Cada modão, hein? E o Sérgio é bacana. Vamos rodar que tem vídeo bom hoje. Bora lá, tem o que rola na rede nesta segundona. Roda aí pra gente. Você não fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom que eu te mostro. Ó o seguinte, ontem, como foi domingo, muita gente o quê? Tomou banho. Uai, claro. Porque domingo é o dia. Não é sábado, não? Não, depende. Tem gente que vai no sábado, tem gente que vai no domingo. É? É. Meu dia é sábado. É sábado? É o meu domingo. Até já aproveitei e fui sentar em shopping direto. Mas ó, aí esse gatinho também, o gatinho do Maguô voltou, galera. Ele voltou e agora tomando banho. Maguô, vai, roda pra gente. Maguô. 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 Marquinhos. Tadinho. Maguô? Ele tá até duro. Maguô. 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 Eu adorei. Ele tá até duro. Gente, mas quem fica magoado se toma banho no domingo? Por favor. Vamos lá. Agora, depois de tomar banho, claro, temos que escovar os dentes. Com certeza, todos os dias. Roda aí, ó. Tem depois de tomar banho. E ele abre a boquinha lá, quer ver? Fecha de boa. Ai, meu Deus. Ok? Agora vai abrir a boquinha. Prontinho para escovar os dentes. Aprenda aí, moleque. Compediente. É, meninado, tem que aprender isso aí, ó. A meninada da birra, às vezes, olha lá, o cãozinho tá satisfeito. Ah, mas também tá ganhando, né? Um biscoitinho, né? Mas é um biscoitinho. A cada escovada, um biscoitinho. Mas todo mundo merece uma recompensa. Será que é a cada escovada, um docinho? Um docinho, um docinho. Aí é maldade, né? Ó, como foi o domingo também. Domingo foi um dia de espalhar o amor. Olha pra gente. É, o amor está no ar. Olha pra gente. Olha pra gente. Ó, atenção. Atenção. O tiozão só ouvindo, ó. E a outra fazendo a comida lá atrás. Ele no fone de ouvido. E aí? Ó, o fone vai sair agora, ó. E? Eu te amo, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. De novo. Eu te amo, tá louco, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O perigo. E seu perigo faz su não. Gente, ela não tivesse com ovo na mão. O ovo ia voar. Atacar. Ela deu uma... Nossa. Se tivesse mais perto, feria. Eu te amo, eu te amo, eu vou gritar com todo mundo. Então, te agradeço. E aí, Vanete, a Fácil, o Bano, a Freitas e a Flávia Amélia. Muito bom. Você tá me ajudando a fazer o que eu lá na rede hoje, tá bom? E ó, cada dia é mais difícil pras mães deixarem seus filhos aí pra poder trabalhar, não é verdade? Verdade, verdade. Então, ó, roda esse vídeo aqui, ó. Pra que as mães que moram nas fazendas também é assim, olha só. Essa aqui resolveu o problema de uma forma muito bacana. Que isso, que perigo. O cavalo já resolve. É um perigo, né? As fazendeiras também passam a puro, ó. Faz su não. Tá vendo? É. Se ele acha que ele tem que pegar ali na alça e levar, e aí? Você sabe qual é o problema? Dá uma calvalgada. Você sabe qual é o problema? É a criança crescer assim, ó. Sempre vendo esse cavalo aí, ó. Aí, antes dos 6 anos de idade, ela fica assim, quer ver? Roda, Bruno. Ó, o problema é ela ficar assim, ó. Já achar que já pode. Entendeu? Aí, com 5 anos... Que gracinha. Deixa que já acha que já pode, cara. Gente do céu, olha lá. Olha que loucura. Tá trotando. Tá chacoalhando geral. Olha lá, que criacinha, gente. Segura aí. Caiu. Segura, segura. Opa. Segura. Ui, ui. A mãe de uma criança dessa já tá infartando, né? Gente, não, desse jeito vai até... Gente, segura, segura. Sai de Ubi, chega até Araguari. Eu fico mesmo. Sai de Ubi, vai até Araguari, atravessa. Vai embora, vai embora. Eu tenho medo. Vai indo embora, vai indo embora. Você também pode participar do Colô na Rede. Basta enviar o seu vídeo através do nosso grupo lá no Facebook, tá bom? Tem um grupo que rola na rede amanhã total. E, claro, acompanha a gente também no nosso Instagram, arroba amanhã total. Tá certo, olha, muito obrigada. Até amanhã. Adorei os vídeos de hoje, viu? Muito bom, não foi? Muito bacana. Um beijo. Boa semana pra você, amanhã a gente se vê.